O modo petista de governar, a administração de Lula e Dilma na presidência da República, transformou o Brasil e vem melhorando a vida da população. Juntos, tiramos milhares de pessoas da linha da extrema miséria. A classe média aumentou como nunca. Mas para melhorarmos esse país ainda mais, é preciso de ações municipais. Por isso, em Curralinho, vote em Léo Arruda. Vote 13.